Alô amigos condadenses, em particular os filhos ausentes dessa terra, você vai especialmente com o meu poeta RR e Dielto Bonzão do Forró de Primeiro pra todos vocês. Escutem essa música aí, ó. Tem jeito não, na minha terra eu não esqueço A que padeço tão longe do meu lugar Vem pra lembrar daquelas festas de janeiro Pra no buzeiro, em março eu ia visitar Lembro do aderno, dos domingos a jogar E outras lembranças que não saem da minha mente Banho de canal, o Ceará Clube, o Carnaval Digo de dia, a vida do mundo diferente Banho de canal, o Ceará Clube, o Carnaval finde E o Carnaval Digo de dia, a vida do mundo diferente Dicar ao coquimim é este é a saudade No ca Vem meus pais, irmãs e amigos, tanta gente Muito contente, eu iria todos abraçar Poder comprar casinha com a ofenda e na frente Só pra poder assistir quando o sol raiar Ver uma torre que se forma no nascente Alegremente, enquanto a chuva chegar Ver uma torre que se forma no nascente Alegremente, enquanto a chuva chegar Eu ainda volto pra condado, convenção Sebastião Pra me balançar no arreiro, comer canjiga e virubê Lá na colonização Eu ainda volto pra condado, condado lá no meu sertão Para matar a minha sede, nas águas do arco verde Riqueza da região Eu ainda volto pra condado, convenção Sebastião Pra me balançar no arreiro, comer canjiga e virubê Lá na colonização Eu ainda volto pra condado, condado lá no meu sertão Para matar a minha sede, nas águas do arco verde Que me balançar no arco verde Legenda por Sônia Ruberti